Pessoal, olha só o trânsito que está do ultrassentido São Paulo Não era assim antes deles fecharem aqui a primeira entradinha aqui do Sakamoto Que pegava a Expresso e ia direto pra Marginal Pra Marginal Tietê, caía lá Aí eles fecharam, fizeram só o sentido Rio de Janeiro Essa Expresso que ia pra São Paulo E aí isso aqui, todo dia é assim, ó Travado, olha lá a Dutra Toda, de lá, não era assim Era um, acho que um pouco melhor Bem melhor, na verdade, não tinha esse trânsito na Dutra Agora é assim todo dia Travadão Só pra vocês terem uma noção, essa é a parte da manhã aqui Aqui em Guarulhos, no trecho... Cadê o quilômetro? Eu não sei qual é esse trecho aqui não, pessoal Mas é aqui em Guarulhos, perto dos dois Sakamoto aqui Que tem um de cada lado da Dutra Onde tinha a antiga entradinha pra Expresso Que a gente pegava ali, né? Cortava todo o trânsito Agora não tem mais a entrada, ó Fica tudo entupido assim Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau